Larararararararararararai Larararararararai Ai! Mas o que está fazendo em cima da cama, sua metida? Eu não tive culpa! Eles me derrubaram! Mas você não está vendo o que é para o seu Otávio ir para a esposa dele? Ah, caramba! O seu Otávio tem uma esposa? Ai, mas você é burra! Não! Eles ainda vão se casar! Mas por que eu tenho que ficar dando explicações para você? Melhor se apressar com a limpeza! Vai, se mexe! Como é que... que o patrão vai se casar? Ai... Só tá me falando isso pra me deixar com ciúme.